O Agro Batendo Agora tem o grande prazer de apresentar a super doadora Mizoshara Javi. Mizoshara Javi é uma filha do incrível produtor El Shade Zorreiro. Essa matriz de pelagem e tordilha, filha do número 1 de todos os tempos, a grande lenda branca, El Shade Zorreiro. El Shade Zorreiro, filho do incrível produtor Shade Liu, um dos melhores filhos do incrível Shade Apolubá, Garanhão Esroll da forma BQM. El Shade Zorreiro também é filho da doadora El Anibel, uma matriz filha do incrível El Zorreiro. El Zorreiro Garanhão da King Ranch. Mizoshara Javi é uma doadora de embriões, pois além de ter um pai incrível que é super produtor de três tambores, baliza e vaquejada, é filha também da super doadora e produtora de vaquejada T.J. Lady Oshara. A T.J. Lady é uma filha do Goldfingers, genética de Ed Red Rose, em mãe Blue Gold. E na linha materna, ainda encontramos a Lady Oshara, outra grande produtora que possui a genética do T.J. Jack Barad. A T.J. Lady Oshara é produtora de vaquejada com mais de um produto pontuado na BQM.